Provoção de arrasada na World Tennis Classic 500 mil pares agora por R$ 99,90 Isso mesmo, R$ 99,90 Tudo em até 12 vezes sem juros Só na World Tennis Classic Shopping Light, Moca Plaza e Miracuera em mais 40 endereços Gaiaque Pus Pra ganhar um ano novo que mereça este nome Você, meu caro, tem de fazê-lo novo Eu sei que não é fácil Mas tente Experimente Consciente É dentro de você Que o ano novo cochila E espera desde sempre Feliz Natal E feliz 2013 Ele sempre foi o mais transfeitado Mais completo E agora Ele mudou Vai ganhar mais força Mais alcance Com vocês A novidade do ano Jornal do Carro Toda quarta Agora No Estadão As reportagens sobre os segredos da indústria automotiva Tabela de preços que é referência no mercado Classificados com milhares de ofertas Toda semana No melhor jornal do país Jornal do carro Jornal do carro Toda quarta Agora No Estadão Cada um fica mais gostoso Não é fácil Fazer um panetone cada vez melhor Quando você já faz o melhor panetone Malhação Fatinha está arrasando corações Sua estupinha Cabeu lá E Bruno e Ju Que não viam os pais há muito tempo Vão ter a chance de matar as saudades Que delícia Um outro em família Ai filhão Olha quem que fala isso Nesta e quarta Malhação Tá me xingando a bola da torcida Prêmio Brasil Olímpico Melhor da torcida